Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas para ajudar vocês a vencer as partidas aí no Warzone. Galera, são dicas bem simples aí, só que tem muita gente que ou não faz ou ainda não teve uma ajuda de um amigo e tal, eu tive ajuda de muitos amigos meus que jogam, principalmente de como fazer algumas coisas que eu vou dizer para vocês aqui no vídeo, mas muita gente não sabe ainda, por mais que o jogo já saiu há um bom tempo, então eu vou trazer para vocês aqui para dar uma surpresa aí para tentar ajudar vocês a vencer no Warzone. Se vocês quiserem ajudar o canal, deixa aquele likezinho, se inscreve, ativa a notificação e se vocês quiserem dicas, gameplays aí a gente está trazendo sempre aqui no canal. Então se você gosta de gameplay, gosta de dicas, gosta do mundo de games, principalmente com notícias também de assuntos relacionados a games. Então bora, vamos começar o vídeo. Primeira dica que eu trago para vocês aqui é colocar todas as placas aí de uma só vez. O que é isso galera? Quando você está lá e você quer colocar uma placa, você segura o Y ou o triângulo ou a tecla do PC que é para colocar o shield, dependendo da plataforma que você estiver jogando, se você segurar o botão, ele faz a animação de colocar uma placa. Se você soltar, ele coloca apenas uma placa, se você segurar de novo, ele vai lá e começa a colocar a segunda placa. Porém, você tem ali um tempo que você perde no intervalo de colocar uma placa e depois tem que apertar Y e colocar outra placa. Então no game ali, se você segurar o botão que você coloca as placas, sempre segurar, ele coloca todas as placas uma sequencialmente da outra, sem ter aquele tempo de acabar uma animação e começar outra animação de uma placa para outra. Você consegue ganhar um bom tempo aí conseguindo encher todas as placas que você consegue ter as três ali. Então isso é uma dica boa, se você lá tomou bala ou você não está com nenhuma placa equipada ainda, você pode se esconder, segurar o botão ali do shield e poder encher todas as placas aí muito mais rápido do que normalmente. Então se liga, isso é uma dica simples, acho que muita gente já sabe, mas muita gente ainda não conhece. Então essa é a minha primeira dica. A segunda dica que também muita gente já conhece, mas eu já vi muita gente também que jogou comigo, né? Eu estou falando sempre muita gente que jogou comigo porque a gente geralmente está fazendo live aqui de Warzone e a gente acaba jogando com o pessoal que está aparecendo na live também. Então por isso que eu estou dizendo com pessoas que jogaram comigo, beleza? Quando você sai do avião e você quer ir para um lugar muito longe do mapa para longe, para você não ter aquele confronto inicial sem ter luteado ainda, você costuma geralmente a marcar um lugar muito longe. Mas às vezes você marca tão longe que você não consegue chegar no local, porque até chegar lá ou você vai cair do paraquedas ou ativar o paraquedas vai demorar muito tempo até você chegar lá, vai ser horrível. Você vai perder a paciência, vai cair obviamente muito antes, podendo estragar toda a sua estratégia de jogo aí. O que você tem que fazer para isso? Você tem que pular do avião, aí você ativa o paraquedas, ele vai planar um pouco e você tira o paraquedas, que eu uso o B que é no Xbox, provavelmente vocês eu bola ou no PC algum botão para desarmar o paraquedas, porque é para voltar ele ao estado original. Com isso, se vocês prestarem bem atenção, você é um personagem de vocês, ele dá meio que um rasantezinho para frente, ele dá meio que um impulso para frente. Esse impulso ali você já ganhou uma certa distância. Então você dá esse impulso, espera um pouquinho até ele começar a cair novamente, quando ele começar a cair novamente você ativa o paraquedas novamente. Com isso, se você ficar fazendo isso várias e várias e várias vezes, você vai chegar no objetivo longe muito mais rápido do que se você deixar o paraquedas aberto, e consequentemente você vai conseguir evitar aí confrontos que você iria ter que enfrentar ali na região perto que você provavelmente cairia. Então essa dica é muito valiosa, muito importante, tem algumas pessoas que ainda não sabem no game, outras que estão começando agora e não conhecem, então essa é uma dica muito importante e vale muito a pena. Galera, minha terceira dica é contratos. Para quem conhece o game já, ou para quem mesmo não conhece, vou dar uma explicadinha. Tem alguns tipos de contratos no game, onde você tem um contrato que você pega lá, que ele te indica uma pessoa, um player que você tem que finalizar no game, que você tem que matar ele, né? E você fazendo esse tipo de contrato, você vai estar ganhando dinheiro. Não só esse tipo como eu mencionei agora, porque foi apenas um exemplo, mas sim o contrato que eu quero dizer para vocês que vocês têm que fazer no começo, logo que vocês caem no mapa. O primeiro contrato que vocês têm que fazer são os contratos de oportunista, que são representados pela lupinha no mapa. O que isso quer dizer, galera? Quando você ativar esse contrato de oportunista, você vai liberar três caixas para você pegar. Você vai fazer três locais diferentes para você ir pegando os loots, que é para cumprir o contrato. Cada caixa vai te dar loots diferentes. E como está no começo do game, como eu falei para vocês, para pegar esse contrato no começo do game, você não vai ter muito loot. Então, se você resolver esses contratos, você vai estar enriquecendo o seu loot muito mais rápido do que o normal, né? Além disso, você vai estar adquirindo dinheiro para poder investir em coisas do game, que isso é muito importante também. E como eu disse antes, essas caixas, elas vão ter os loots, né? Então, e esses loots, eles podem te dar muitas armas boas e especiais. Principalmente aí na última caixa. Geralmente a última caixa é que você vai ter uma boa chance de conseguir umas armas épicas aí no game. Eu já consegui muito loot bom nessa terceira caixa, então eu acho que eu recomendo, vale muito a pena vocês fazerem esse tipo de contrato. O contrato não é difícil. O intervalo de uma caixa para outra não é uma distância muito grande. Você pode fazer isso a pé, você não vai ter que pegar carro, ter que fazer coisas mirabolantes para pegar as caixas, não é bem tranquilo. Quando você joga em squad ou em trio, você consegue fazer isso muito facilmente, porque toda a sua equipe consegue participar. Então, se você pegar um, outra equipe já pode ir depois lá pegar o outro, depois o outro já pode pegar outro, dependendo. Você pode ir de carro, que aí fica muito, mas muito rápido, mas você vai ficar muito visado. Então é bom sempre ir na cautela, na calma e fazer seus loots. Aí com esse contrato aí você vai adquirir dinheiro, vai adquirir loots e adquirir armas boas, né? Faz parte do loot, mas é muito bom. Galera, outra dica para vocês bem boa aí é a volta do Gulag. O que eu digo para vocês que vocês têm que fazer nessa parte é, sempre quando vocês voltarem do Gulag, procurem uma caixa de armamento que já tenha caído no mapa. Por que isso, galera? Quando vocês voltam do Gulag, vocês voltam sem dinheiro praticamente, e vocês voltam sem nada, né? Vocês voltam simplesmente com a pistola, que é como vocês vieram quando começou o game. Então a minha dica é, caiam perto de uma caixa de armamento. Sempre, obviamente, quando vocês estiverem caindo de paraquedas, vocês conseguem ver de cima para baixo. Se tem alguém por perto, porque vocês vão estar vindo de cima para baixo, vocês vão ter uma visão maior do mapa, e vocês vão poder ver se tem algum inimigo próximo. Se não tiver, caiam perto da caixa de armamento, loot ela, pegue ela o mais rápido possível que vocês puderem, e já vai se esconder, já se camufla em algum lugar para você se preparar, né? Ou enfrenta os inimigos de acordo com o que você quiser. Mas a minha dica é, caiam perto da caixa de armamento quando vocês vierem do Gulag, porque vocês perderam todos os itens, e ali vocês conseguem pegar as classes boas, as armas que vocês estão upando aí, que provavelmente já vai ter um level maior, né? Em vez de vocês terem que lootear em volta. E daí vocês já vão estar preparados novamente aí para a batalha. Galera, a quinta dica que eu digo para vocês aí é na loja. O que é a loja do game, para quem não conhece? Na loja do game, vocês podem estar adquirindo diversos tipos de equipamento, como as placas, que são os shields, ataque aéreo, caixa de armamento, que vocês podem estar comprando também. E um dos itens que eu acho muito importante no game, que é o Vant. Galera, guardem dinheiro sempre para ter pelo menos um Vant no grupo de vocês. Pelo menos um, né? O certo é ter mais aí, porque ajuda bastante, mas pelo menos um Vant no grupo de vocês. O que é o Vant aí, para quem não conhece? Galera, o Vant, quando você ativa ele, ele mostra a localização de todo mundo que não tem o Ghost, já vou dizer o que é o Ghost, mas ele mostra de todo mundo no mapa onde que estão seus inimigos. O Vant, ele serve para diversas situações. Ah, você quer ir lá pegar uma caixa de armamento, só que ele está em um lugar muito aberto, e você tem medo de ir lá e pegar e morrer. Se você tiver o Vant, você pode ativar o Vant e ver se tem alguém próximo. Se não tiver alguém próximo, você pode ir lá pegar sua arma tranquilamente e voltar sem dano algum. E galera, convenhamos, né? Para você saber a localização dos outros inimigos, isso já ajuda demais da conta. Então, esse equipamento aí é um dos melhores do jogo. Eu tinha falado do Ghost ali. O que é o Ghost, galera? O Ghost, ele faz com que você fique imperceptível. E para os outros inimigos, você não vai ter passos. Você vai poder passar perto dos inimigos sem ser detectado. Óbvio que se eles olharem para você, eles vão te ver. Então, né? Você vai morrer, obviamente. Mas você pode lootear sem problema algum se alguém escutar os seus passos, nem nada. E se você pode chegar também por trás de alguém para poder matar essas pessoas. Galera, são as minhas dicas aí para o Call of Duty Warzone, que está bombando. É um game maneiraço demais. Espero que vocês gostem das dicas. Espero que ajude vocês a vencer aí as rodadas que vocês estejam jogando no game. Galera, se você for novo, deixa o like e se inscreve no canal. Ajuda a gente aí sempre a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Beleza? Então, galera, grande abraço. Até o próximo vídeo e fui.